O Ministério da Saúde ampliou a vacinação com dose de reforço bivalente contra a Covid-19 para pessoas entre 12 e 59 anos com comorbidades. Cerca de 9 milhões de pessoas fazem parte desse grupo. Deve tomar o reforço quem já recebeu pelo menos duas doses de vacinas monovalentes como esquema primário, com intervalo mínimo de quatro meses da última dose recebida.